Pessoal, vamos falar sobre as enormes manifestações que estão acontecendo na Colômbia contra o Gustavo Petro, o presidente que acabou de ser eleito e tomar posse. Como é que pode o pessoal estar tão insatisfeito assim? Vamos entender quais são os pontos que eles estão reclamando. Essas notícias foram sugeridas por Torcísio, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram, há pouco tempo atrás a gente estava tratando disso, a Colômbia passou por eleições e o Gustavo Petro é um cara da esquerda, muito tempo que ninguém da esquerda governava a Colômbia, e finalmente foi eleito um governante de esquerda lá para a Colômbia. Ganhou bem no final da eleição, não teve muita dúvida sobre quem ganha. E geralmente quando é assim, quando é um governo que está começando, ele tem poucos protestos, tem poucas reclamações. Por quê? Porque geralmente o cara ganhou eleição, então quer dizer que tem muita gente apoiando ele, e também tem aquela situação, você não sabe. O cara nem começou a trabalhar ainda, nem começou a fazer as coisas ainda. Como é que você vai criticar ele antes dele fazer as coisas? Pois bem, mas o fato é que estão acontecendo manifestações muito grandes lá na Colômbia. Lá em Bogotá reuniram 8.500 pessoas lá na capital da Colômbia, né? Então manifestações muito grandes para a Colômbia. Tem mais imagens delas aqui, dessa manifestação. Realmente bastante gente, reuniu muita gente mesmo. E afinal, por que que estão protestando contra o Gustavo Petro? Aquilo que eu falei é um negócio meio sem sentido, ele mal entrou. E o problema é o seguinte, é curioso até você ver, né? Porque você vai ver que aqui se você ver o Globo, que é um jornal totalmente socialista aqui do Brasil, eles falam que é porque, ah, o Gustavo Petro entrou e associou-se a pessoas do Legislativo, que eram figuras conhecidas da política lá da Colômbia e não sei o que lá, o povo queria mudança, mas o Petro acabou se associando a essas pessoas. Não, nada disso. O pessoal do Globo está querendo desculpar o cara, não. O pessoal está protestando contra as reformas que o Mané inventou da cabeça dele. Vamos ver aqui. Primeira coisa que eles fizeram, né? Mudou a cúpula militar da Colômbia para a questão de segurança humana, ou seja, querendo mudar o controle militar da Colômbia para botar, evidentemente, nas mãos do pessoal da esquerda. Isso aí já chamou muita atenção de muita gente. Isso é preocupante, não se faz esse tipo de coisa. Ok, você pode dizer que, à medida que os oficiais vão sendo promovidos e coisa e tal, os cargos mais altos da hierarquia militar é natural que o presidente da república escolha. Mas o que ele fez lá foi além disso. Ele afastou um monte de gente, ele aposentou um monte de gente e para justamente poder escolher quem é que subiria nessa hierarquia militar de lá e certamente escolheu um monte de gente da esquerda. Além disso, ele fez todo aquele plano, ele está com aquele plano de falar com os rebeldes da FARC, o pessoal criminoso lá que mata gente, escraviza gente, aquelas forças ligadas ao narcotráfico lá na Colômbia. Então é uma coisa muito preocupante essa história toda. Não é só isso. Teve também a questão de uma reforma agrária dele. Essa reforma agrária aqui nem é o principal ponto, tá? Mas ele também está querendo fazer reforma agrária, dar título de terra, tirar propriedade de determinadas terras. E principalmente as questões que o pessoal mais está reclamando é a reforma tributária. Conforme eles estão dizendo, essa reforma tributária é que ele vende como imposto para os mais ricos. É o que a esquerda está querendo fazer aqui no Brasil também. Imposto para os mais ricos. Mas aquilo que eu explico para vocês, imposto, todo imposto, é imposto sobre a sociedade. No final das contas, não interessa se você cobra do rico, do banco, do pobre, do remediado. Não interessa de onde que você cobra o imposto. Você está cobrando da sociedade. A sociedade vai se rearranjar, a economia vai se rearranjar de forma que todo mundo vai acabar pagando aquele imposto no final das contas. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. Então, o imposto sobre os mais ricos não quer dizer nada. No final das contas, a Colômbia vai passar a ser um dos países com maior carga tributária do mundo com essa reforma. Isso é uma das coisas que eles estão reclamando. A reforma política também estão fazendo mudanças. Eles têm uma espécie de TSE lá, que é o Registro Civil Nacional e Conselho Nacional Eleitoral, que querem transformar isso em órgãos diferentes, porque, segundo ele, isso já não está atendendo. As eleições são suspeitas lá. Aí cresce aquele sentimento. Será que ele não está fazendo isso para justamente infiltrar um monte de gente nessas instituições? E, a partir daí, nunca mais você vai ter uma eleição limpa lá na Colômbia? É aquele negócio. E tem outras reformas educativas aqui que são menos importantes. Ou seja, não. Esse papo dos socialistas aqui do Brasil, de que o problema do Petro é que ele fez aliança com o Congresso, com partidos de direita e coisa e tal, ele não tem alternativa. Para ele poder governar, ele precisa fazer acordos no Congresso. Isso acontece aqui no Brasil também. Bolsonaro teve que fazer acordo também no Congresso. Não importa de que orientação política você seja, se você quer governar, você tem que fazer acordo no Congresso. Não tem alternativa. O problema não é esse. O problema é as reformas absurdas e socialistas que estão provendo. E, para tirar dúvida, essa daqui é uma mídia lá da Colômbia. Caracol, o nome do jornal. E aqui eles fazem uma entrevista com a Paloma Valencia, que é uma senadora lá da região, que fala quais são as quatro demandas dessa manifestação. O primeiro ela falou da reforma da saúde, que é um sistema que está funcionando bem e eles querem mudar tudo para algo que pode não funcionar. Segundo ponto, o Ministério das Minas e Energia de lá estão querendo diminuir a exploração de petróleo e minérios lá na Colômbia para obrigar a compra da Venezuela. Olha que coisa, né? Imagina se o Lula não seria capaz de fazer um negócio desse aqui no Brasil, proibir a gente de explorar petróleo para comprar petróleo da Venezuela, ajudar a Venezuela. a Venezuela está precisando de ajuda. A esquerda latino-americana adora se ajudar. E aí você vê a tragédia. No final vai acabar igual a Alemanha lá na Europa, sem produção de energia local. Depende 100% de compra de gás, de compra de energia de fora. E aí fica numa situação complicada até estrategicamente. Terceiro, a reforma tributária. Como eu falei, que está deixando os impostos lá o mais caro possível, as mais caras da América Latina. E vai acabar limitando o crescimento, limitando o investimento no país. É, ele falou por final da questão dos acordos com guerrilheiros e coisa e tal, e dinheiro que estão sendo pagos em indenização, coisas muito suspeitas e coisa e tal, dizendo que o governo tem que focar primeiro no cidadão de bem, antes de focar nos criminosos e coisa e tal. Enfim, dá pra ver claramente que é contra o Petro mesmo. Mas aí fica a pergunta, ou esse pessoal não votou no Petro, né? E é aquele negócio, é a situação que eu falo sempre pra vocês. O que está acontecendo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, é que a esquerda está vendo que está perdendo apoio político a cada dia que passa. Então estão fazendo tudo pra ganhar a eleição. Tudo. O desespero completo desse pessoal pra ganhar a eleição. Eventualmente ganham, como foi o caso da Colômbia lá, a esquerda ganhou a eleição de lá. O que acontece no final das contas? Continua sem apoio popular. O povo continua lutando contra esses aproveitadores socialistas aí da América Latina, né? Então é aquele negócio, é o que eu falo. Aqui no Brasil eu não tenho medo, o Lula não vai ganhar aqui. Mas se acontecer do Lula ganhar, vai ser a mesma coisa. Espere protesto já esse ano ainda, início do ano que vem, contra o governo Lula. A gente já sabe quem é o Lula, já sabe as merdas que ele vai fazer, já dá pra protestar logo em seguida. Felizmente, eu acho que a gente não vai precisar passar por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.